E aí meu amigo, você viu esse amassado aqui? Você está aprendendo um martelinho de ouro? Você está encaroçando desse jeito? Você está sofrendo para fazer um amassado? Eu sei como é que é isso. Então fica até o final do vídeo, porque hoje eu vou fazer um bate-papo com você e vou te mostrar umas dicas para você aprender a forma certa de fazer um martelinho de ouro. Então fica até o final do vídeo aí. Olá pessoal, eu sou o Reginaldo Martelinho, você está no canal R2 Martelinho. Então vamos embora para o vídeo. Pessoal, esse tipo de amassado, estou falando para vocês. É normal no começo, quando você está aprendendo a técnica do martelinho de ouro, você começar, a gente chama de encaroçar o amassado. Você levanta vários pontos positivos, você abaixa demais. Isso vai fazer com o amassado, ele fica todo irregular. Por que está acontecendo isso com vocês? É fácil de identificar. É porque você não está conseguindo enxergar o amassado. A técnica do martelinho, ela depende muito de enxergar. Por isso tem as luminárias. Então você tem que aprender a fazer aquela leitura no amassado. Então, eu vou até te contar uma história. Olha, quando eu comecei no martelinho de ouro, era muito difícil. O pessoal não gostava muito de ensinar, não tinha pouco curso, era muito difícil. E você às vezes tinha que treinar muito, treinar muito e às vezes você estava treinando errado, que era o que acontecia comigo. Então, uma coisa que foi engraçada, que às vezes me comoveu a ter força de vontade. Que é uma coisa que você que está aí, tem que ter força de vontade e nunca desistir. Porque eu sofri muito, como vocês estão sofrendo hoje aí. Só que a diferença é que eu não desisti. E por isso hoje, hoje eu estou ensinando vocês a fazer o martelinho. Um amassado desse aqui, o que aconteceu nessa história que eu vou te falar? Eu estava treinando já, o martelinho de ouro, mas eu estava encaroçando. Então, o martelinho que trabalhava junto lá, quando eu deixei tudo marcado, ele pegou e saiu para jantar à noite. Eu estava trabalhando à noite, estava treinando à noite, né? Que era o horário que dava para me treinar. E ele pegou e falou, como é que estava o amassado? Ele falou, ele deu risada e falou assim, agora conserta tudo isso aí que você fez. E aquilo me deu uma motivação. Talvez eu senti uma raiva na hora, mas eu me motivou para um lado bom. Porque eu falei, agora eu vou treinar bastante e vou me esforçar. E vou desamassar. Então, fica aí para você ver o que eu fiz. Qual foi a ideia desse amassado tremido? Por que isso me ajudou? Eu peguei, está vendo? Cada furinho desse, cada amassadinho desse, eu encarei ele como um amassado. Um de cada vez. Então, eu falei, eu vou escolher cada furinho desse que está aqui, cada pequeno buraquinho, e vou levantar ele um de cada vez. Não importa quanto tempo vai demorar, como vai ficar o amassado. Eu não fiquei olhando o amassado todo, todo aquele tremido. Eu não olhei para ele por inteiro. Eu falei, eu vou fazer um pouquinho de cada. Aquele ditado, né? A galinha vai enchendo o papo com o milho de cada vez. Então, eu utilizei isso, gente. E lógico, vou passar aqui para vocês, vou levantar esse amassado para vocês verem, que dá para fazer isso. Inclusive, isso, muito martelinho hoje, porque não aprendeu, não teve mentores, pessoas para ensinar ele a técnica correta, ele ainda continua encaroçando o amassado. Então, eu estou aqui para tentar ajudar vocês, para ver se vocês alavancam nisso. Outra coisa que eu ia falar para vocês, o treino do martelinho tem que existir, gente. Não é assim, o amassadinho, você começa hoje, não é uma coisa que você vai começar agora e já vai sair fazendo todos os amassados. Então, começa por baixo, não tem problema. Só que também é uma profissão que, assim, eu, por que eu escolhi a profissão do martelinho de ouro? Eu trabalhei em vários tipos de coisas, mas eu trabalhei em uma época que eu estava trabalhando no mercadinho. Eu já trabalhei em oficina também, funelaria lá atrás, quando eu tinha uns 12 anos, mas em uma outra época, eu estava na faixa dos 18 anos, eu estava trabalhando no mercadinho e eu ganhava um salário mínimo. E aquilo, eu queria aprender uma profissão nova. E, na minha cabeça, o único jeito de eu mudar aquilo era eu aprender uma profissão nova, para me mudar a minha renda, para poder ganhar mais. e eu ouvia histórias falando dos martelinhos, que, às vezes, eles ganhavam um salário mínimo, às vezes, numa semana, ou alguns até num dia. Então, aquilo me deixou impressionado. Então, eu fiquei curioso e quis conhecer essa técnica do martelinho de ouro e fui dedicar e treinar. Então, assim, começou. Esse dia que eu peguei, comecei a cutucar e fui lá, cutuquei amassadinho por amassadinho e melhorou bastante. Deu uma evolução no meu amassado. Eu comecei a enxergar melhor, né? Tudo esse treino aí. Inclusive, a pessoa, quando ela chegou à noite, que ela foi comer um lanche, ela falou, ficou bom, hein? Deu uma evoluída. E aquilo, eu encarei como uma melhora, como eu tinha chance de conseguir, de aprender. Como eu acho que todo mundo consegue. Todo mundo que está aí, você. E aonde você estiver, gente. E uma das coisas que me motivou muito também, eu fiquei, assim, nessa época eu estava treinando, namorava, minha esposa ficou grávida, nasceu meu primeiro filho. E você imagina, gente, puta, salário mínimo. Aquilo tudo mexeu com a minha cabeça. Eu falei, não, vou aprender essa profissão, gente. Vou aprender. Vou até o fim, vou treinar. Seja como for. E foi aí que eu comecei a evoluir. Mais um dia de cada vez. Certo? Eu vou começar a mostrar para vocês esse amassado aqui agora. vou levantar alguns e mostrar essa ideia de fazer o amassado aos poucos. Para você pegar isso. Então, acompanha aí eu desamassando aqui por baixo. Olha, outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, as ferramentas. Isso é muito importante. Você que está treinando em casa. É, vamos dar uma pausa para falar disso antes aqui. Antes de eu mostrar levantando ele. Você vai precisar de uma luminária. Se é martelinho, você está no começo. Só que as luminárias hoje de martelinho são caras, são boas, né? Tem para vender aí nas lojas de martelinho, na internet aí. Tem muitas luminárias pessoal que estão fazendo coisa boa. Só que às vezes você não está com condição. Então, às vezes você tem que desenvolver uma ferramenta para você treinar só aí em casa aí. Já tem um outro vídeo meu aí que eu coloquei aí. Vocês vão ver anterior aí. Tem alguns vídeos aí que a gente fala um pouco disso. Mas eu vou mostrar de novo para vocês. Vamos mostrar primeiro o pino. Eu fiz um pino aqui. Isso aqui é uma chave de fenda. Eu cortei ela. Certo? A gente serra ela e lixa ela. Pode usar uma lixadeira, um esmeril, né? Depois pega uma lixa mais grossa. O segredo disso é ir diminuindo o lixo. Você começa por uma mais grossa. Você deixa a ponta arredondada. Tipo assim, que nem a do martelo. A ideia é deixar assim. Aí você vai diminuindo o lixo. Uma lixa... Vai, começa com uma 80. Uma 320. Uma 400. Uma 600. Uma 800. E uma 1200. E você vai sempre olhando. Se não tem marquinha, você coloca a lixa na palma da mão e vai. Para ver se não tem aquela marquinha. Aí tem que olhar. É visual, né? Então vai fazendo isso. Aí você tem um pino para você começar a trabalhar. Outro aqui, ó. Isso aqui é nylon. Você compra em qualquer casa que vende borrachas aí, né? Os tarugos que o pessoal fala de nylon. Você compra um tarugo desse e vai fazer o mesmo processo. Vai afinar ele aqui numa lixadeira, no esmeril. Deixa ele redondinho. Dá uma lixada também. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Eu uso até hoje. Você pode usar aí. Dá para comprar pino? Dá. Tem para vender também. Mas não é o caso. Agora, quem quiser comprar, compra, pesquisa e compra. Está cheio de lugar aí. Né? Ó. Outro pino aqui. Por exemplo, esse martelo também que eu uso ele demais. Né? Ele é um poriletâneo. Você compra também em casa de borracha. Cortei ele. Fiz um furo. Coloquei um cabo aqui, ó. Isso aqui é um cabo de guarda-chuva. Só que eu passei uma borracha. Entendeu? Aí é só criatividade, gente. Entendeu? Se quiser. Você pode usar, você tem um martelo. Também pode usar um martelo de borracha. Eu utilizo muito no pino aqui, ó. Batendo. Ou para abaixar. Certo? Batendo assim. É um martelo que você compra em casa de borracha e acredito que é baratinho. Certo? Isso aqui já tem uma ferramenta para você erguer e abaixar amassado. Fora de travessa. Aqui, uma peça dessa aqui. Um capô. Isso aqui você vai em uma funelaria e pintura. O pessoal joga a peça de carro fora. Às vezes ele estragou uma parte, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui, no conceito lá da funelaria não daria para recuperar. Então eles acharam melhor trocar e jogou fora. Certo? Às vezes eles vão até te dar. Se não for te dar vai te vender baratinho. Você tem uma peça para você começar a treinar na sua casa. Entendeu? Dá para você treinar com curso online. Comprou um curso online pô, vou começar a treinar em casa. Dá para fazer, gente. Se eu estou falando para vocês que eu comecei treinando sozinho no negócio e eu consegui. Imagina você aí de casa com um mentor. uma pessoa que tem experiência te passando para você todas as dicas como começar como usar a ferramenta como enxergar você consegue. Eu tenho certeza que você consegue. Só que a soma das coisas é você escutar o seu mentor você treinar bastante daí você chega no resultado. Certo? Outra ferramenta aqui que você vai precisar para treinar de casa o cavalete olha aqui o cavalete esse aqui é cavalete de funelaria e pintura só para você apoiar geralmente gente não é caro um cavalete desse não é caro você tem que travar ele também aqui a gente colocou um gancho aqui uma corrente um ganchinho aqui com um encolhedor mas pode ser com aquelas correias de moto então um cavalete desse aí vai no máximo uns 300 reais mas tem cavalete de 200 não importa é um cavalete mais baratinho agora se você não tem estou sem dinheiro até para comprar o cavalete eu entendo gente se eu estou falando para você que eu sofri para começar eu não eu ganhava salário mínimo não tinha às vezes condição de comprar o cavalete você pode fazer de madeira você pode pegar aqueles paletes que às vezes você está até jogado para a rua aí prego, martelo você vai fazer ele como se fosse fazer uma mesa entendeu? quadrado deixa eu pegar aqui desenhar mais ou menos para você ver aqui vamos desenhar aqui melhor vamos supor aqui aqui está a mesa um quadrado vamos supor não sou bom de desenho não gente mas aí a mesa aqui você não tem o tampão da mesa só as madeiras uma perna outra perna outra perna e outra perna e aqui o oco isso aqui vai estar oco tudo com prego ou parafuso certo? isso aqui você vai fazer um cavalete vai estar o negócio lá vai estar nessa posição aqui certo? e aqui oco só que aqui você pode colocar umas travas para ele ficar firminho uma madeira aqui tipo cruzando bate um prego em todas as as pontas dele você vai ter um cavalete travado certo? deu para entender até aí? então legal então você vai fazer um cavalete isso é para quem não pode e às vezes você tem uma mesa velha aí também que está jogada no fundo do quintal pega utiliza a mesa tira a tampa dela ou a pedra ou o vidro e utiliza mesa quadrada tá? para você ter uma firmeza você já começa aí dá para treinar de casa e o bom vamos supor que você esteja fazendo curso online ou até você já fez o presencial mas quer treinar mais um pouco você vai fazer no seu tempo igual eu falei para vocês eu fazia às vezes a noite treinamento no sábado no domingo quando eu não estava trabalhando não deixei de fazer as outras coisas de trabalhar para fazer o treinamento certo? então é isso aí agora vou falar de outra coisa muito importante fica aí a luminária gente outra coisa você não pode comprar uma luminária eu sei mas não dá isso aqui é aquela lâmpada lâmpada de teto pode ser a fluorescente mas hoje acho que é até difícil de achar a fluorescente isso aqui são de LEDs não é caro essas lâmpadas eu acredito aí que às vezes é dependendo é mais barato do que às vezes você tomar umas duas cervejas uma lâmpada dessa então economiza na cerveja economiza em outra coisa e investe em você porque isso aqui vai te dar dinheiro isso aqui vai fazer você mudar de vida isso aqui vai fazer você sair do salário mínimo você deixar de ser trabalhar de empregado nada contra trabalhar de empregado porque eu também já trabalhei graças a Deus tive bons patrões me pagaram direitinho tenho só gratidão por eles mas eu quis crescer na vida eu quis ser independente e o martelinho dá independência para você já vou te explicar o porquê que dá então vou voltar para a lâmpada aqui lâmpada você vai ligar as ligações dela tem algumas que você vai ligar dos dois lados outras ela sai só de um lado você puxou um fio aqui ó você ligou na tomada 110 e 220 elas são bivolts você tem a luminária colocou uma duas ou três e tem também aquelas amarelas que o pessoal chama de branco quente essa é o branco frio entendeu então vamos lá aqui eu fiz isso aqui só para ficar um pouquinho mais prático para mostrar para você isso aqui pode ser um acrílico leitoso tem também um nylon que por exemplo é esse esse não quebra o acrílico ele quebra esse não quebra é um pouco melhor mas tem que ser leitoso para ele quebrar esse brilho da lâmpada você vai precisar disso no martelinho certo e aí você coloca ela onde dá igual aqui eu coloquei olha que coisa simplória gente isso aqui ó é uma cadeira velha tirei a parte de cima coloquei aqui um é um cano de alumínio mas poderia ser até um cabo de vassoura você coloca que importante é prender ela você amarra ela aqui ó já deu certo nesse caso aqui até esqueci de mostrar esse detalhe eu prendi ela no acrílico fiz dois fiz quatro furos ó vou mostrar que legal quatro furos um aqui outro aqui né e a gente passou um tire up aquela cinta né que o pessoal usa para prender as coisas e aqui também prendeu você já tem uma ferramenta para você fazer em casa e vou te falar gente eu trabalhei muito com isso aqui já estava ganhando dinheiro já estava fazendo martelinho por isso que o importante é treinar e aprender então vamos lá gente ó nós vamos agora mostrar o amassadinho como eu falei para vocês mas esse papo é muito legal porque eu estou passando uma experiência do que eu você imagina eu tenho 18 anos na profissão de martelinho eu sofri muito para chegar até onde eu cheguei aqui para aprimorar e muitas técnicas muita coisa a gente aprendeu técnica de sucção aprender a mexer com carro zero na concessionária cheguei a fazer uma chuva de granizo na montadora de veículos carro zero gente trabalhando com sucção e aprender a mexer com carro blindado a gente faz aqui serviços em blindado vocês vão conferir se vocês olharem no Google a nossa oficina R2 vai ter as qualificações como oficina vocês vão ver lá o que os clientes estão falando da gente do nosso trabalho de martelinho de ouro que é uma coisa importante você imagina que se você vai aprender com alguém você quer aprender com alguém que está fazendo o serviço que está dando resultado no trabalho que sabe fazer o martelinho de ouro outra coisa carro de alumínio também tem umas coisas que você precisa aprender mexendo com carro de alumínio a chuva de granizo em si tem bastante detalhe para você aprender aprender a trabalhar dentro de travessa um pouco de desmontagem eu tenho um canal lá desmontando ensinando também tem um monte de coisa lá desmontando as forrações de carro lanterna forro de teto lá e o canal está lá quem quiser se inscrever gratuito entendeu para você aprender já é um bônus aí para vocês certo então vamos lá vamos começar a mostrar os amassadinhos aqui vamos lá então pessoal para o amassado eu vou dar uma explicação rápida que isso aqui é muito importante para você entender o que eu falei lá no começo do amassado vamos supor que aqui é o amassado uma bolinha você entendeu ele tem ponto positivo ele tem ponto negativo ele tem ponto positivo ele tem ponto negativo ele tem ponto positivo né esse aqui representaria o positivo esse aqui o negativo certo vamos pôr aqui vamos supor que seja isso aqui o que você vai fazer você não foca em vir erguer tudo de uma vez você não consegue você fica perdido e desanimado então escolhe um desses aqui para você fazer vamos supor que você vai abaixar o ponto positivo certo esse aqui é o ponto positivo você vem aqui e vai colocar em cima dele e abaixar certo entendeu por aí você entendeu vai até terminar esse ponto positivo vai abaixar ele não desespera porque você está treinando não tenha desespero de erguer o amassado tudo de uma vez fazer rápido o negócio agora é treinar certo agora vamos supor que aqui é o ponto negativo que ele está amassado está fundo você vai com o pino você vai enxergar sabe o que é enxergar? por isso a luminária você vai correr a ferramenta você corre a ferramenta devagar lá dentro você trabalha com o dedo aqui na lata como se fosse uma borracha certo vamos supor que aqui isso aqui fosse a lata você está nela aqui certo estou procurando o lugar estou esfregando bem mínimo aqui o meu dedo está encostado na lata por que? porque eu não vou deixar o pino ficar bamba entendeu para a hora que eu for bater dar leves batidinhas entendeu para erguer esse amassado vou bater devagar entendeu e o dedo está aqui junto com a lata encostado e a hora de surregar para encontrar ver a ferramenta correr você vai fazer devagarzinho não é ficar assim porque senão você não vê ela correr você tem que enxergar a ferramenta se você não enxergar você não levanta você não sabe onde você está então não adianta bater fora você está adivinhando o lugar não se adivinha o lugar no martelinho de ouro você acha o lugar você vai ver ela correr por fora com a luminária vou mostrar isso lá na lataria agora daqui a pouquinho e dá leves batidinhas entendeu não está levantando você vai aumentando a força ou a quantidade entendeu não dá um batidão senão você faz um um caroço para cima entendeu não é de uma vez é aos pouquinhos vem batendo aí você vê que não está levantando em cima você vai vai aumentando a força e não achou o amassado não está onde você quer dá uma mexidinha nele para saber se ele está exatamente onde você quer tá bom isso aqui é para você dar uma uma introduçãozinha aqui para você aprender aí agora nós vamos lá para lá está lá certo vamos lá pessoal vamos começar com esse pino aqui que é o nylon preto com esse martelo aqui então eu vou começar aqui por baixo vamos achar a primeira coisa é achar o amassado gente vamos filmar por baixo vocês estão vendo por duas telas vão estar vendo aqui o amassado por cima e por baixo lembra da borrachinha que eu falei para vocês aqui para não ficar ruim para não ficar escorregando para não ficar bamba assim se eu estiver segurando assim você fica com ele bamba você não tem uma firmeza então quando você acha o ponto dele você perde então eu subo aqui olha meu dedo então vamos lá achei escolhi um ponto deixa eu mostrar aqui para vocês eu vou escolher esse aqui menorzinho para mim não desanimar esse aqui certo então vamos lá esfreguei bem de leve achei olha uma batida fraca entendeu aqui é um ponto mesmo que ele não ficou perfeito você vai continuar levantando agora eu já vou utilizar isso por cima que é um nylon para baixar o positivo certo e aqui gente vocês estão aprendendo quando vocês pegar o amassado cheio de defeito que as vezes uma pessoa que não aprendeu ainda vocês já vão aprender da maneira certa vão aprender a consertar esse amassado a gente faz muito isso aqui olha o pino tem que estar bem centralizado a mão tem que estar bem apoiada certo está mostrando legal desse ângulo aí então eu estou aqui esse é um ponto positivo se eu colocar ele meio assim ele pode até dar um risquinho na chapa sai do polimento mas é ruim incomoda fica ruim para enxergar e aqui eu vou com o martelo por cima dando uma batida a mão ela está apoiada para me ter uma firmeza e não errar o ponto que eu quero e aqui é visualizar por cima exatamente onde está eu dou uma batida e olha aí é o mesmo processo você vai aumentar a força olha lá como eu abaixei um ponto positivo aumenta a força de acordo com a necessidade aos poucos você vai aumentando a força certo pessoal isso é uma coisa bacana a profissão do martelinho eu sou suspeito de falar porque eu vivo dela tudo que eu faço é do martelinho da nossa oficina aqui e o que é legal da profissão do martelinho de ouro é que você não precisa nem da oficina eu trabalhei muito tempo trabalhando na rua que a gente fala vou levantar um pouco esse pino de ferro que eu mostrei para vocês o que é trabalhando na rua você tem seu carro você tem já suas ferramentas você coloca a ferramenta no porta-mala do carro e você pode visitar uma concessionária você pode visitar uma oficina você pode visitar até o seu cliente particular se ele permitir e você não paga aluguel você não tem despesa nenhuma só despesa com gasolina e você tem muito martelinho que trabalha assim e vive disso inclusive na Europa vai para fora do país entendeu então você é uma profissão que você leva para a sua vida você vai perder um tempo aprendendo vai e se você fizer um curso inclusive a gente está com um curso online muito top você está vindo pelas aulas que eu estou dando aqui para você imagina lá no curso como é que está vídeo aulas bem elaboradas bem feito mesmo bem projetado você vai adiantar esse tempo que você ficar treinando sem mentor entendeu você imagina você fazendo lá você acompanhando com a gente te indicando mostrando fazendo no carro entendeu vou mostrar agora vou levantar esse aqui vamos ver se dá para ver vou levantar ele aí você vai estar fazendo a videoaula sabe o que é uma vantagem da videoaula você faz o seu tempo você faz da sua casa certo vou baixar outro agora aqui vou baixar com esse mesmo e você escolhe quero fazer no sábado no domingo e você pega um vídeo lá pô não aprendi direito a técnica volta lá 10 vezes se for preciso olha de novo então o videoaula é muito bom gente ajuda muito né a diferença é que às vezes você vai ter que fazer isso que eu expliquei para vocês né comprar um cavalete no curso presencial que é top também a gente tem o curso presencial vou deixar aqui os contatos na descrição e o link do curso online né vou deixar o link de todos aqui o link e os contatos a presencial você vai estar fazendo com as nossas ferramentas né o diferencial é isso as nossas ferramentas na oficina que você não vai precisar trazer ferramenta né a gente vai estar orientando vocês vocês vão estar vendo fazer um carro na hora aqui né por exemplo a gente é oficina a gente é oficina pode entrar um carro aqui agora você já vê como é que dá até o orçamento né já dou o orçamento e você aprende como faz como é fazendo o carro vai vir fazer ao vivo entendeu então isso é muito bacana também vamos começar aqui vamos erguendo aqui vamos continuar ó aqui eu vou usar aquele de nylon esse de nylon você usa para o amassado um pouco mais fundo aquele quanto menorzinho você vai usar uma ponteira mais fininha né então vamos aqui com essa ponteira aqui ó aí é esfregar ó olhar né gente mas tudo isso é treino certo tem que treinar e você vai poder mudar a sua vida o único jeito de mudar a vida é isso gente mudar a vida é você aprender algo novo porque você continua fazendo sempre oferecendo aquela mesma coisa que você faz né o seu trabalho não menosprezando nenhum trabalho porque eu já fiz várias coisas na minha vida você vai ganhar de acordo com aquilo que você faz agora se você aprendeu algo novo aí você pode aumentar seus ganhos daí muda a vida da sua família ajuda seu filho ajuda seus pais entendeu ajudar ajudar sua esposa ajudar todo mundo os amigos entendeu quem que você e você né claro ajudar você vamos lá agora vamos abaixar aqui ó e outra coisa gente um curso desse eu já vi curso de martelinho 3 mil e pouco 4 mil reais tem de vários tipos depende do martelinho tem martelinho que ele ele não gosta nem de ensinar por valor nenhum que você for lá oferecer pra ele não vai ensinar quanto você acha que vale um curso desse comenta aí quanto você acha que vale um curso de martelinho você imagina que você aprendeu uma profissão você vai criar independência independência de patrão independência de um monte de coisa aí ferramenta sua você compra vai comprando aos pouquinhos e vai ganhando seu dinheiro quanto vale isso por exemplo você vai fazer uma amassadinha amassadinha hoje por baixo eu cobro que é lógico não dá pra mim falar assim cobra esse valor tem lugar que às vezes depende da sua cidade depende da sua região você vai você vai cobrar como tudo é mais barato às vezes num lugar menor num lugar que o fluxo é menor que o custo de vida é menor mas assim o amassado aqui em São Paulo onde a gente tá aqui eu consigo cobrar na oficina que vai duzentos duzentos e cinquenta reais se for um blindado cobra mais e amassado às vezes você faz amassado desse eu faço ele em menos às vezes um minuto dois minutos ou às vezes até menos depende aonde caiu o amassado isso eu tô falando dos amassados pequenos aí você faz a conta se vale a pena pra você ou não você começar a trabalhar com isso olha quantos carros tem aí no país no Brasil imagina a quantidade de carro que tem agora você imagina você passar a vida inteira à mercê de patrão das pessoas eu também trabalhei de empregado como eu falei hoje a crise pra mim depende de mim resolver se eu divulgar bastante atrair clientela e entregar um bom trabalho a crise não vai me atrapalhar sempre vai estar vendendo carro sempre vai ter carro e o pessoal manda arrumar entendeu dá uma caidinha às vezes mas daqui a pouco já melhora e é assim ó agora vamos erguer vou usar o pino de novo voltar pro pino de nylon preto então você imagina hoje você vai comprar um smartphone você comprar daquela marca da maçãzinha é caro hein gente mas é legal se você trabalha com isso e te dá dinheiro legal agora o martelinho vai te dar dinheiro se você aprender começar a divulgar posso falar pra você que dá tenho certeza você imagina você fazer um investimento em você né investir em você já tô nessa câmera aqui ó investir em você você gasta dá pra pagar dividido um valor desse aí em vezes né não pesa um x por mês aí né imagina que às vezes um valor desse pro curso online é mais barato do que um smartphone simples acho que nem sei se você acha smartphone esse preço mas então daí você vai dar uma conferida lá e vai ver o preço aí você olha aquele valor vai ver dividido em 10 vezes tá lá pra você você paga isso aí gente facinho e sem falar que às vezes quando você aprender você vai pagar esse curso rápido vai falar melhor investimento que eu fiz na minha vida foi ter investido em mim no meu desenvolvimento uma coisa que vai me render dinheiro certo e às vezes você vai agregar também eu tenho uma oficina de funelaria e pintura eu sou pintor já tô trabalhando com isso eu vou agregar serviço já tô com o carro ali já tenho uma amassadinha eu já cobro e já ganho aquele valor gente esfregando sempre pra olhar onde você tá com o amassado entendeu então olha o link na descrição o curso online tá com preço promocional quem quer fazer presencial também tá aí pessoal amassado tremido tá melhorando aos poucos mesmo já tá já tá mastigado se fosse da forma certa se tivesse aprendido com a técnica da R2 você não encaroça assim você vai aprender do jeito direito você vai levantar sem encaroçar só que aqui já tá encaroçado então agora tem que resolver mas a gente resolve também você vê ó outro dia eu fui fazer um serviço concessionária da Audi aqui o Pinheiros ligou pra gente fazer um serviço fala se é uma profissão que tá que não tá precisando que tá precisando de profissional é do martelinho de ouro o cara da Audi me ligou tava desesperado porque precisava desamassar o carro o carro tava pra entregar porque tá vendendo o carro e a gente foi lá e resolveu eu ajudei o cara resolvi o problema dele e a gente ganhou o nosso dinheiro né se tivesse escasso tinha martelinho lá já fazendo então eles não tinham ligado pra gente né e tava desesperado pra ir lá e eu com o serviço aqui na oficina pra fazer as vezes você vai amassar do tremido gente se levantou ele vai ficar uns positivo também daí é abaixar aí eu abaixo e levanta né por isso que leva um pouquinho mais de tempo vou trocar aqui quando vai ficando um detalhe menor você vai trocando pra uma coisa mais rígida gente sempre olhar em vários ângulos o amassado sempre por que por que que fica virando porque as vezes eu levanto daqui ele fica um defeito pra lá você vai buscando sempre o horizontal do amassado certo e a leitura é esfregando por baixo bem mínimo pessoal tá finalizando né esse amassado pessoal o amassado que eu tô fazendo devagar também por que o vídeo é demorado o amassado é devagar porque é pra vocês aprenderem dá pra fazer o amassado mais rápido dá você imagina que o tempo que eu perco aqui pra explicar pra vocês eu tenho que bater mais devagar assim mais lento pra mostrar legal no vídeo aí pra vocês é isso aí pessoal o curso o curso online chama T7R2 martelinho por que T7 7 técnicas de martelinho tem até mais uma bônus lá que eu já faço direto no carro né tô desamassando no carro que seria uma oitava mas já é no carro depois tem várias aulas no carro né a gente mostrando direto na oficina desamassando no carro certo e tem também módulos que entraram novos agora recente aí é bônus entendeu tipo assim tem um bônus lá vou dar um exemplo só de um tem um bônus de você trabalhar com martelo de esfera por dentro um nada vou falar tudo que tem tem um bônus lá que a gente chama de ferro de bola tem um módulo a bônus lá também que é você fazer martelinho granizo no carro envelopado que tá com aqueles adesivos por cima eu imagino que poucos martelinhos fazem martelinho amassado assim né tem também um módulo que eu coloquei lá amassado de risco em linha aquele amassado fundo ruim de fazer tem um módulo nele também lá pra fazer isso aí tem só nesse módulo tem quatro técnicas modos diferentes de você fazer amassado de risco tudo isso aí gente é muito conteúdo bastante mesmo tem muita videoaula lá vocês vão gostar certo e o conteúdo que você tá ali já começou a fazer martelinho puxa ali no celular ou no seu notebook e falou pô esse amassado eu tô com dificuldade você vai lá e já faz ele entendeu já olha como é que faz a maneira certa e ele sofre então ele serve pra quem já tem um martelinho e pra quem tá começando o martelinho e aí pessoal o que vocês acharam aí ficou bom né tudo bem que ainda peguei um amassado tremido né um pouco mais trabalhoso mas isso aí é um pouquinho do martelinho de ouro pra vocês verem um pouco da técnica tem uma série de técnicas dentro da profissão tem que aprender tudo aprender a trabalhar na sucção aprender a trabalhar dentro de travessa aprender a trabalhar com alavanca né e outras mais aí que não vou nem falar tudo aqui pra vocês não o vídeo já tá grande mas é bom porque esse vídeo é uma aula gente então aproveita aí inscreve no canal se inscreve no canal desmontando e ensinando também pra vocês pegarem lá as dicas de desmontagem canal R2 martelinho é dicas de martelinho desmontando e ensinando de desmontagem de veículo dá um like aí pra ajudar a gente também e quem quiser aí já deixei os links aí no final aí do link aí da descrição aí e vai ver o nosso curso lá um abraço a todos e fica com Deus e aí e aí e aí e aí e aí